Marcelo Marrova, volume 3 Come no canto e deixa focar, quem sabe assim dá pra ela escutar, do outro lado da cidade Gastou separa em três caixas de cerveja, que hoje eu só saio dessa mesa, depois que clarear E se a polícia chegar pedindo o silêncio, deixa que com ela eu entendo, agora eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha, e se bota a mala por favor, seu polícia, entenda, é só uma canção de amor Seu polícia, não fecha, e se bota a mala por favor, seu polícia, entenda, é só uma canção de amor Gastou separa em três caixas de cerveja, que hoje eu só saio dessa mesa Seu polícia, não fecha, e se bota a mala por favor, seu polícia, entenda, é só uma canção de amor Seu polícia, não fecha, e se bota a mala por favor, seu polícia, entenda, é só uma canção de amor Seu polícia, não fecha, e se bota a mala por favor, seu polícia, entenda, é só uma canção de amor Seu polícia, não fecha, e se bota a mala por favor, seu polícia, entenda, é só uma canção de amor